E câmeras de monitoramento da Guarda Municipal de Aracaju tem ajudado a reduzir o número de roubos. Mas atenção para esse detalhe. Cerca de 10% de todas as ligações são trotes. Uma brincadeira sem graça. Tem menor graça, que prejudica o trabalho. Acompanhe na reportagem de Cláudio Rocha. Vem aqui comigo? Põe na cena! Guarda Municipal de Defesa Civil. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer uma denúncia. Na central de monitoramento da Guarda Municipal de Aracaju, o atendimento não para. O órgão disponibiliza dois canais de comunicação para receber denúncias. Por mês, são recebidas, em média, 1.100 ligações. Por meio de um aplicativo de mensagem, são registrados por dia cerca de 40 contatos. A Guarda Municipal de Aracaju é disponibilizada em dois canais para contato diretamente com a população, que é o telefone de número 153, telefone gratuito, que funciona por 24 horas. Qualquer pessoa da população poderá estar fazendo esse contato. Como também nós temos o WhatsApp da Guarda Municipal de Aracaju, que é o número 981-667790. Esse trabalho que a Guarda já desempenha com a Operação Terminal Seguro. Como também nos prédios públicos, que nós temos unidade de saúde, assistente social, prédios da educação, as escolas. Então, essas denúncias também, como nos espaços públicos, nas principais praças que nós temos e mercados. Então, havendo essas denúncias, os guarda municipais são informados e são deslocados para atender essa demanda. Cerca de 10% de todas as ligações são trotes. Uma brincadeira sem graça que prejudica o trabalho. Um número total mensal que nós temos de 1.100 ligações, quase 10%, cerca de mais de 105 ligações, elas são trotes, prejudica porque no momento de uma urgência ou de uma emergência é avaliada a situação que tem a maior necessidade. Então, a viatura mais próxima é deslocada. E havendo trote, poderá ocorrer nessa trote, uma situação que seja analisada aqui pelos guardas municipais como de maior urgência ou emergência. Isso pode trazer um prejuízo ao atendimento das demais. Além dos canais, a central conta ainda com monitores que registram imagens em alta definição de vários pontos da capital. As mais de 2.700 câmeras estão espalhadas por ruas, avenidas, parques, escolas, praças e mercados municipais. Deu início em 2019 esse projeto da Prefeitura Municipal de Aracaju, no qual nós estamos hoje com mais de 2.700 câmeras que estão ativadas em funcionamento. Elas são divididas entre as câmeras que estão dentro dos espaços do município, no caso, os prédios da assistência social, saúde, educação, como também outras câmeras que já estão instaladas nos espaços públicos. A exemplo ali da Praça dos Mercados, 13 de julho, aqui o Parque da Cementeira já está com esse monitoramento. Então, os guardas municipais que estão aqui, eles fazem esse monitoramento e passam na observação que eles façam de alguma situação de cometimento de crime ou de suspeita. Eles passam para os guardas municipais que estão trabalhando nas nossas viaturas, de forma que eles possam observar por tablets que eles estão portando e eles vão observar o que está ocorrendo para que, dessa forma, eles possam planejar melhor a sua ação e que possa chegar no local tendo conhecimento prévio do que pode vir a encontrar. E até que ponto a tecnologia tem ajudado, contribuído com o trabalho da Guarda Municipal? Tem contribuído bastante. Um número muito importante é a redução de furtos e arrombamentos nos próprios municípios, que ele caiu em mais de 94%. Isso mostra a efetividade e a tecnologia como grande aliada da Guarda Municipal para que possa trazer esse serviço de excelência. Obrigado. 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 Obrigado.